Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, pacotão de reforços encerrados no Fluminense Hoje a gente vai fazer também uma cobertura sobre a Copa de São Paulo que vai começar para o Tricolor das Laranjeiras Então não deixe de se inscrever no canal, hoje o jogo é super importante para lá acabar E também te dê a molecada de xerém entregando resultados Então vamos fazer uma cobertura especial, mas peço a vocês para se inscrever no canal Que a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdos Vamos falar, pacotão de reforços encerrado, Nathan é o novo jogador do Fluminense German Khan é o novo jogador do Fluminense, um time bem forte, bem competitivo A Diego, um milhão para o Nathan, cara, eu também acho muito, um milhão na minha conta Acho que eu estaria nas ilhas de Maldivas, mas é o futebol brasileiro O futebol brasileiro, felizmente, ele às vezes passa, é algo impressionante, né O futebol brasileiro, ele faz certos valores que você fala, cara, esse cara vale isso tudo O Everaldo no Corinthians é 300 mil, o Everaldo que teve passagem aqui pelo Fluminense no Rio de Janeiro E você fala, cara, é superfaturado, mas é o mercado O mercado está aí, quando você chega numa série A de campeonato brasileiro O jogador se valoriza e ele vai pedir 200, ele vai pedir 300 E aí se ele fez um bom campeonato ano passado, ele vai querer se valorizar Então, é o mercado, é o que eu falei do Nathan O Nathan é um jogador que seria protagonista, assim, no Atlético Se não tivesse o Zarate, se não tivesse o Nath Fernandes É um jogador que, quando entrou, foi muito bem Ele e o próprio Ioran fizeram uma dobradinha bem bacana Só que, né, você tem ali o seu elenco vasto Nath Fernandes e Sarate, entre outros, é difícil, né Não é um demérito você ficar na reserva Quando a gente fala assim, ah, o jogador veio da reserva do Atlético Mas, pô, vamos ver quem estava no titular Então, às vezes, a gente também tem que avaliar o momento dos titulares, né Você tem que avaliar o momento de quem estava jogando e não deu o breche pra você entrar Quando você entrou, você correspondeu com gols, com assistência Eu vejo muita gente criticando o Igor Rabelo, do Atlético Mas, quando ele entrou, ele segurou o pianto Mas, pô, ali ele tinha o Junior Alonso, o Heber, o Nathan Silva Que eu nem acho isso tudo e vai ser vendido agora por vários milhões Então, você tem uma competitividade ali que, às vezes, você tem que entender que tem que ser respeitada Agora, tem jogadores que estão no clube grande Que estão ali sumidos, não entram, não fazem nada Como é o Luan, né Hoje o Luan é um jogador que serve milhões Ganha muito E hoje não oferece nada pro futebol brasileiro E já foi considerado o rei da América em 2017 Então, futebol é esse, o mercado é esse Negociações encerradas, a princípio, né Pode ser que tenha alguma oportunidade de mercado E, talvez, o Mário Bentecourt vai fazer contratações Até mesmo porque a temporada é longa E também é um ano de eleição Então, tem muita coisa por vir aqui no canal Então, deixa aqui se inscrever, não A copinha tá aí pra gente também ver Quem pode ser os novos valores no profissional Então, tem muita novidade aí pra gente trazer aqui no canal de futebol Valeu, galera, tamo junto Se inscrevam no canal, deixe seu like, participa Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai comentar você Valeu, um abraço Uma ótima terça-feira a todos E até o próximo vídeo Valeu, um abraço